Gente, aqui o meu livro tirou, bora pro vídeo, bum! Estamos aqui mais uma vez aqui no meu vlog, aqui no meu canal, então bora pro vídeo! Bora, Biu! Ó meu pai falando, bora, Biu! Bora, filho do Biu! Bora, cachorro do Biu! Bora, mãe do Biu! Bora, pai, filho, cachorro! Orro Neto, filhado do Biu! Essa foi boa, né pai? Puta! Eu vou atopelar aí a tua cara, se você não parar! Tu quer ver trenzinho? É, trenzinho é! É, murro na tua cara! Me idiota! Vamos lá, gente! Aqui! Morri, gente! Então, mais um vlog terminado, então eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!